Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumi, que está trazendo seu olhar para cá. Lembre-se, comando com duas frases, a gente vai conhecer a primeira, mas focar na segunda. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brascubas, condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Então, dessa frase toda, você só vai guardar isso aqui, ó, ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, que é o que a gente está entendendo desse texto, Cotrinho, narrador personagem de Brascubas, refina a percepção irônica. Então, quando é que ele refina a percepção irônica? Ó, ao, é essa palavra aqui que é importante. Você já sabe que você vai localizar aqui a ironia. Ao, ao o quê? Vamos ler. Então, nós temos aqui, talvez pareça excessivo, o escrúpulo do Cotrinho, a quem não souber que ele possui um caráter ferozmente honrado. Então, tem aí o Cotrinho, que nós estamos descrevendo, né? E tem um caráter ferozmente honrado. O caráter dele. Eu mesma fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arruíam de avareza e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. Então, aqui a gente falou sobre a avareza dele, né? E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Quer dizer, é melhor ter mais virtudes do que faltar. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam até a acusá-lo de bárbaro. Ele era seco de maneiras, né? Então, é um bárbaro. O único fato alegado neste particular... Gente, olha só. Isso aqui é a caracterização do Cotrinho. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituaram-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode, honestamente, atribuir a índole original de um homem, o que é puro efeito de relações sociais. Então, ele está dizendo aqui que o Cotrinho fazia o quê? Ele maltratava os escravos. E essa caracterização, o próprio narrador está dizendo que é fruto das relações sociais. Quer dizer, já que ele lidava com escravos fujões, ele tinha mesmo era que bater. É isso que ele está colocando aqui. A prova de que o Cotrinho tinha sentimentos pios, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali em alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Então, aqui ele fala sobre a Sara e sobre os filhos dele, e diz que ele era, ele tinha sentimentos bons, que aqui é o amor. É um tesoureiro de confraria e irmão de várias irmandades, até irmão remido de uma dessas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Então, assim, se ele é tesoureiro de uma confraria e irmão de irmandades, aqui tem um questionamento sobre a avareza. O que não se coaduna muito com a reputação da avareza. A verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele for a juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Então, ele tinha um retrato a óleo e a irmandade disse, olha, tira daí, tá? Você conheceu o texto e volta e diz assim, onde é que o narrador refina a percepção irônica? Como é que ele faz isso daqui? Então, agora que você conhece o texto, você vai analisar o que nós temos aqui, vai ver como vai ficar tranquilo. Olha só. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. O retrato óleo aqui está associado à questão da avareza. Então, não tem essa questão de vaidade e de egocentrismo. Nós vamos eliminar a letra A. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Nós não temos lá a questão da injustiça. A gente pode jogar fora a letra B. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Está aqui. É justamente essa parte aqui, maus tratos dos escravos. E ele diz assim, Ah, mas ele fazia o escravo sangrar porque isso é coisa de homem de negócio. Então, esse aqui a gente consegue mostrar. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Então, nesse caso aqui, é um sentimento de amor. Não houve ironia aí. Letra E. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Ele não menosprezou. Porque ele diz assim, ó. Era tesoureiro, o que não se coaduna muito bem com a reputação de avareza. Então, não houve menosprezo. Joga fora. Confirmado esse daqui, porque a gente mostra aqui essa relação de ironia. Quando ele diz assim, e não se pode honestamente atribuir a índole original de homem, o que é por efeito de relações sociais. E marcados os erros, a gente pode ter segurança de dizer, essa é a nossa resposta correta. É isso, é pra você. É EXP.